A oposição quer fazer crer que nós saímos derrotados e eles vitoriosos. Isso também aconteceu em 2006. A oposição procurou explorar isso, como se ela tivesse vencido e nós tivéssemos sido derrotados. Isso em 2006 com Lula. Mas se nós reafirmarmos e avançarmos no programa concreto que vem sendo aplicado, que levou o Brasil a ocupar seu lugar de nação respeitada no contexto mundial e permitiu elevar a qualidade de vida e cidadania do povo, levando o povo a depositar grande apoio ao governo. Então essa é uma questão que a gente tem que bater. Que Dilma é a candidata da confiança de Lula e ao mesmo tempo foi a pessoa-chave na condução para os êxitos do governo. Porque é importante salientar o êxito do governo, o papel da liderança de Lula, mas o papel de Dilma no governo, que foi um papel-chave para os êxitos do governo. E também é preciso levar em conta essa capacidade de nós reunirmos todas as forças políticas e sociais possíveis de serem unidas. É preciso conquistar a ampla maioria da nação no segundo turno, com a formação de comitês amplos e representativos de campanha, porque podemos mais ainda estender a votação de Dilma e garantir a vitória no segundo turno. Isso aqui, camaradas, é muito importante porque trata-se de uma eleição polarizada em que um lado e outro tenta ganhar a maioria do eleitorado. Ora, se é isso, a lógica política inevitável é você constituir comandos, comitês amplos e representativos em todos os estados. Não pode existir essa história de um comitê, de um partido só a essa altura. Se a candidatura Dilma tem exatamente um aspecto extremamente positivo, que é o apoio de amplos partidos, então a gente tem que colocar isso em movimento. E não só isso, ir além, trazendo lideranças representativas dos vários setores sociais para compor essas direções, esses comitês agora no segundo turno, porque trata-se de ganhar a maioria do eleitorado.